De Nova Friburgo para o Rio de Janeiro, via Niterói 1001. Olha, amigão, bom descanso aí. De Castelo para Petrópolis, faz única, né? De Castelo para Petrópolis. Cunhão! Rio de Irlandia para o Rio de Janeiro. Bom dia, meu querido! Valeu! Canal Busiologia Rio, valeu? Forte abraço! Valeu! De Castelo para Petrópolis. Única! Útil de Valença para o Rio de Janeiro. Valeu, amiguinho, bom descanso aí. De Valença para o Rio de Janeiro. Útil. Valeu! Valeu, amiguinho, bom descanso aí. Leão! Para o Rio de Janeiro. Reunidas, pessoal! Aí ele aí. De Aracatuba, São Paulo, para o Rio de Janeiro. Valeu, amigão. Do Rio de Janeiro para Nova Friburgo, 1.001. Nova Friburgo para o Rio de Janeiro, 1.001. E olha quem deu as caras, galera. Olha ali, outras reunidas. De Bauru para o Rio de Janeiro. Olha o Vistabulhos aí, galera. Dedê. De Bauru para o Rio de Janeiro. Buscar. Águia Branca, galera. Rio Vitória. Via Vila Velha. Vê se vocês conseguem enxergar ali, ó. Via Vila Velha. Vila Velha, lá no Escrito Santo. Boa viagem, meu padrinho. Tamo junto. Forte abraço. Rio de Janeiro para Vitória. Via Vila Velha. Águia Branca. mil e um. Rio de Janeiro. Para Cabo Frio. Rio, via Niterói, via Araruama, pontijo aí galera, de Ilhéus, para São Paulo via Rodoviária Novo Rio Boa viagem, meu jovem De Barra Mansa para o Rio de Janeiro, Resende, via Volta Redonda Carro vazio Pemirim, Comil Do Rio de Janeiro, para Cachoeiro Valeu meu querido, boa viagem, tamo junto Costa Verde Petreiro só está escrito Rio de Janeiro Possivelmente chegou aí de Angra ou de Paraty para o Rio de Janeiro Carro totalmente vazio Só com o motorista, óbvio né, que o ônibus não vai andar sozinho né galera Um momento de descontração aqui Mil e um, do Rio das Ostras, para o Rio de Janeiro, via Niterói Valeu amigo, bom descanso aí Valeu amigo, bom descanso aí De Castelo Para Via Novo Rio Para Teresópolis De Castelo, para Teresópolis, via Novo Rio Ó, Cidade do Aço Rio Paracaxambu Rio de Janeiro, Cachambu Valeu amiguinho, boa viagem Mil e um Mil e um Do Rio de Janeiro, para Macaé Via Niterói Valeu amiguinho, boa viagem Valeu amiguinho, boa viagem Do Rio de Janeiro para Teresópolis, via São Teresópolis Valeu amiguinho, forte abraço aí, boa viagem, é nóis Do Rio de Janeiro para Teresópolis, via São Teresópolis Do Arraial do Cabo para o Rio de Janeiro, via Praça Seca, que é um bairro aqui do Rio de Janeiro, na Norte do Rio de Janeiro Valeu amiguinho, bom descanso aí Cometa do Rio de Janeiro Para Belo Horizonte aí Boa viagem, chofé Do Rio de Janeiro para Arraial do Cabo, via Praça Seca, mil e um Do Arraial do Cabo para o Rio de Janeiro, via Araruama, mil e um E logo em seguida a Última Não deu para identificar a linha, só apareceu de Juiz de Força Fora para Niterói, apareceu ali Última do Juiz de Fora para Niterói, tá galera? Última do Cabo De Cuiabá para o Rio de Janeiro Valeu amiguinho, bom descanso para você Obrigado Apenha galera De Florianópolis para o Rio de Janeiro De Florianópolis para o Rio de Janeiro Valeu amiguinho, bom descanso aí para você Valeu, tamo junto Mercedes, New G17 para dias 1800 DD Leito cama e semi leito Vamos lá.